Quando você, de alguma forma, começa a se tratar bem e você começa a se amar e você começa a se conhecer, você conhece os seus limites, aquilo que você aceita, aquilo que você não aceita. E aí, quando alguém vier e te der uma porrada, você fala, ah, aqui não, não. Aqui você não entra, entendeu? Não é que o mundo ele te trata, ele começa a te tratar melhor. Você para de aceitar as coisas que antes você aceitava. Quando você se trata bem, você passa a aceitar que mais ninguém te trate mal. Antes de você amar alguém, você precisa se amar. É o amor no singular para depois ser no plural. Porque quando você se ama, quando você se conhece, quando você entende quem é você, você entende seus limites, você sabe até onde você vai, você sabe o que você aceita, o que você não aceita, você sabe o que é amor para você, você sabe o que é relacionamento para você, você sabe o que você quer. E aí você não fica replicando o que os outros querem.